Missão Essa missão aqui eu tenho que trocar de roupa Então deixa eu ir lá, já trocou de roupa Mas eu vou pegar a motinha que tá ali dentro Deixa eu ver, é em cima Esse aqui é o meu quarto Vamos ver Não, tem que pegar um terno Esse aqui Ae, deixa eu ir embora Não Agora eu sumo da casa Depois eu trocou pra uma sopa galera Acho que eu vou comprar uma arma primeiro Andar com essa pistolinha aqui Não dá muito certo não Com três mensagens Nem vou ver nada Tu tá doida Por que será que não deve dar pra correr na casa? Deve ter que sair correndo Deixa eu pegar minha motinha aqui Banca bacete, cara Banca bacete Ae Deixa eu marcar É o F? L É o L Acho que eu vou chegar rápido Sério? Que na primeira curva eu caio Não vou botar de capacete É, vou andar no testão no cérebro Vou parar de cair É, jogar em primeira pessoa É horrível, cara Pelo menos na parte de moto, né? Porque você tem que andar muito rápido Nossa, tem que fazer suas curvas assim, ó Olha Tá vendo? Quase que aquelas plantinhas que o Maldito me derruba Dá um batido de frente Mas seria meio um piloto de fuga igual tá agora Ai, caraca Basta em sinal vermelho Ah, beleza, cara Não, não, não Da hora em primeira pessoa Quando você bate É a capotada, cara Dá uma capotada Muito louca Caraca, mano Que isso, táxi? Moto, moto Aqui Eu tento parar de capotar com a moto Mas não dá, mano Isso aí é automático da pessoa Oh, o lambretinho do lado ali Olha que carro branco da hora Vou pegar ele depois É de esquina aqui, né? É aqui Tira o capacete É, depois ele tira O que é isso? O que é isso? Factoria de roupa? Factoria de roupa Eu precisava de um trabalho que não me necessita fazer nada do lado do imposto de pagamento Ok, escutem. Tch, 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 tch. O que você tem? O Espírito Santo. O Depositorio União. Eles dizem que ele não pode ser fechado. Mas ainda não foi. Olha, eu só pedi um pão mexicano um milhão de milhares. Eu não preciso ir tão louco aqui. Que mexicano? Martín Madrazo. Ele não deveria ser muito bom. Quando eu conheci ele, ele era maravilhoso. Então, o que você acha? Vamos ver, vamos ver. Entendemos um banco em um pão, ou vamos fazer um prédio. O que você gosta? Bem, a prédio é geralmente mais fácil. Mas eu tenho que fazer um grande pecado. Bem, então, vamos para o Evangelico e comprarmos um ring de engajamento. Nós vamos precisar de uma equipe. Eu posso roundar alguns dos velhos. Não há velhos velhos. Mose, infelizmente, encontrou Jesus. Todos aqueles loucos de Irãs, eles simplesmente desapareceram. Eu já ouviu aquela equipe do sul, eles todos foram deslizados. Havia um... um cara europeu que faz movimentos em Liberty City, mas... ele foi quieto. Tudo bem. Bem, nós vamos precisar de uma equipe. Você tem algum contato no L.S. ou não? Eu estou trabalhando com alguém, mas eles são tão impredicáveis. E eu vou ter que ligar com outros caras. Agora nós vamos encontrar os caras, então. Fecha a parte aí, cara. Vamos para o L.S. Portola. Dois par 300 anos atrás. Um polícia! Teus FIB amigos, eles, sabem que você está em negócios? FIB amigos? E o que você está falando? Eu assisti a solução da WPP, não parece como qualquer programa de WITSEC- Gostoso de mim. Porêmios, eles... não colocam witnesses na mansões multimilion dolar em Roccfjord Hills. Controle do carro, por favor. Talvez eles pensavam que seria o melhor cobertor. E a maioria das notícias não transferiam 5-figure-sumas em um banco de FIB cada mês. Claro que o dinheiro se muda por meio, e lavado por um monte de fronte, mas o trago está lá. Deposição e desfazão. O mesmo sumo cada mês. Agent Dave Norton, um divórcio branco, uma carreira semelhante, excepto por um incidente. A chute de um... um homem notorioso, Michael Townsend. Sim, 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 tudo bem. Lester, eu estou muito impressionado. Olha, nós podemos falar sobre isso outra vez. Mas, take essas glasses. Minha olhada está bem. Eles estão encaixados com uma câmera e um relé de radio. Eu vou fazer a operação do carro enquanto você está na casa, recebendo o que precisamos. O carro está passando aqui, Michael. Aqui estamos. Ei, eu vejo você na próxima reunião. Eu vejo você. É aqui? Não. Cachorrinho. Ah tá. Nossa, eu estou morgando aqui, Anna. Você me assiste? Uhum. Aqui está. Ok, nós precisamos de fotos das características de segurança, sistema de alarma, ventilação, câmeras. Sim, está bom. Muitos. 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 Essa peça não é útil. Uh, o que eu estou vendo aqui? O que é isso? F*** tudo! Ei, lindíssima. Preciso pegar um pouco para a mulher na minha vida. Mas um deles. Senhor, eu tenho certeza que podemos te ajudar. Diga-me sobre ela. Qual é o seu gosto? Rápido. Obrigado. Isso não é a minha esposa que falamos. Eu não sei... Eu não quero gastar muito. Eu acho que talvez... R$10,000? O ring está na R$8,000. O pendente está na R$12,000. Ok. Então, são as coisas construídas para o finalizar? Ou estou só para o Vangelico logo aqui? Não, não, não. Nós usamos Perfect Clarity Jewels. R$18,000 gold, R$950,000 platinum. Nada mais o melhor. Ok. Eu acho que você já fez uma venda. Eu vou ter uma olhada. 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 Eu entendo. Obrigado, senhor. Você conseguiu. Ok. Agora que você está fora do caminho, você pode tirar as fotos? Alarmes, ventos e câmeras, faça algumas fotos! Você ainda tem trabalho para fazer na Jules Store. Hum... Tá, entendi. Acho que eu tenho que tirar foto daquilo ali. O que temos aqui? Surveillance, ventilação e ventilação. Agora, o que eu faço é o alarme. O padrão e já estamos terminados. Aqui. Um som dos alarmes veio. Vem para mim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, agora já era. Só para tirar foto do alarme, do negócio da ventilação, agora já posso sair e voltar para o carro. Então, estamos bem? Apenas. Eu preciso ter o olho no rosto do bairro. Ver onde a ventilação vem. Acho que vai acabar entrando por cima ainda. Vamos correr isso, Michael. Veja pelo bloco e olhe o caminho para o bairro. Encontro um ponto de acesso ao terraço. O que pediu para eu voltar no carro, então? Um pouco de acesso. Deixa eu ver. Olha, ali. Alguma construção. Sim. Se eles seguram o lugar, eu posso chegar no rosto. Sabia que tem alguma coisa com o terraço. Acho que já vi um vídeo já. O que você acha? O.D. Shootout. Talvez apenas um carro de carro, certo? Talvez um carro de carro, certo? Anonymos, chardos de restos no rosto. Eles só sabiam o que maluco eles tinham em suas mãos. Eu estou no rosto! Ok. Usa as espéras para me dar uma foto do vangelico do rosto. Ele estará em cima do rosto do rosto. Eu acho que aqui é a parte mais alta, né? Ei, eu vejo os ventos! Que isso, cara? Não precisa dar rolamento, pô. Tem que andar aqui? Nope. O que é que é tirar foto? Ah, tá. Ué, mas o que que ele quer? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Sobe isso aqui. É isso aqui? É isso aqui? Ah! Caraca, entendi. Vou ter que subir aqui. Andar aqui. Ok. Eu tenho uma foto de alguns pequenos ventos. São ventos, mas não são os ventos que precisamos. O sistema que precisamos é envolvido por essa ponte com o barbeiro no topo. Fique alto e faça uma foto. Nós precisamos de uma foto da unidade em cima da Júlia. É a ponte dentro. Então, saiba e faça uma foto. Caraca, mano. Se não é isso aqui, o que que é? Ah, você quer isso aqui? Pegue uma de um ponto alto de vantagem, por favor. O ângulo está errado aqui. Nós precisamos de uma perspectiva melhor. Fique alto. Suba mais, louco. Se eu subir mais... Caraca, mano. O que que... Ah, nossa. Usa-la e peça uma imagem do sistema. Ok. Capta uma imagem do sistema e estamos terminados. Essa é a foto. Você tem cobrado os ventos na ponte agora. Ok. Isso vai acontecer. Vem para mim antes de alguém te encontrar lá. Isso vai acontecer. Agora já era. Tá, agora já era. Eita, que missão mais complicada. Tá de complicada, cara? Nossa, agora vou ter que descer tudo aqui, né, Rosa? Vambora, vai. Para de fazer rolamento. Maldito personagem. Vai para cá. Vai para cá. Vai para cá. Vamos lá, Michael. Vamos lá. Vamos lá, Michael. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para a fábrica de roupas. Eu liguei em frente e disse a ele começar a montar a informação. Então, o que você viu? Nada que causaria complicadas não. Parece um ajuste simples. Câmaras que são transmitidos em um servidor remoto? Nós poderíamos eliminar eles remoto. Guardar a porta. Ele não quer morrer por caras ricos ou mexer em ela. Ah, bom. O sistema de alarma está ligado com a porta. Vamos conseguir uma boa janela, alguém com talento de haxias. Algumas outras coisas? Bem... O que é isso? Não, 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 não. Ok, vamos lá. O que? Eu acho que ele tem um gato. Eu acho que ele tem um gato. É bom ver que os métodos nunca mudaram. Bem, temos que descobrir o que estamos fazendo de alguma forma. Todos os equipos, os equipos, o prédio, o trabalho de preparação. Não vamos deixar o vínculo atrás em um gato. Então, sim, os métodos não mudam. Certo, não para um profissional. Bem, avançando as opções, mostrando todos os ângulos, isso é minha área de especialidade profissional. Mas, fazendo decisões, isso é seu domínio, meu amigo. Aqui. Tem duas formas, eu vejo, de fazer isso. Vamos em inteligente ou vamos em inteligente. Lembra os ventos? Se nós vamos ser inteligentes, nós vamos pôr um pouco de gato dentro do sistema do sistema, e põe os cabos enquanto todo mundo está fora. Você deve ter de ser o gato, claro, mas o controle control não vai diminuir você, e isso pode melhorar o take. O cover é pest control, então, não vai olhar por duas vezes quando você está usando gas masks. Isso significa ter uma peste control van, então. Você vai em dumb e você vai precisar o famoso Way With People e quatro carbine rifles. Nós não podemos comprar eles e risco eles de ter sido traçados. Não, não, não. Nós temos que encontrar alguns em circulação. É... 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 Ok, eu quero o meu amigo Franklin no caminho. Ele pode lidar com uma bicicleta. Ok, se você votar por ele, eu vou tomar o risco. Então, como você quer fazer isso? Lá em frente da porta, ou tenta jogar bem inteligente? Ah, você cresce mais inteligente em sua idade, ok? Se escolha os personelos com isso em mente. Como sempre, o melhor eles são, o maior o corte. Agora o driver, eles vão sair de volta para você. Deixa eu pegar o Xingueling, mano. 14%. Ótimo, eu vou fazer algumas pesquisas sobre o van de peste e o gás de peste, e eu vou estar em contato. Ah, sim, bem, bem. Eu vou te chamar quando tudo está pronto. Você vai precisar enviar para os caras. Uou, o que? Minha rep não conta para nada mais? Você é um homem morto, Michael. Eu vou te chamar. Caraca, essa aí foi a missão mais longa até agora. É um homem morto que está chegando. Vamos embora.